Então, guys, agora a gente vai pra uma parte que é um pouquinho mais complexa de aprender. Porque a Irelia, ela tem muitos combos. Os combos dela são, não diria que são complexos, mas é um pouco de difícil execução. Tem que treinar bastante o dedo pra, tipo, pegar o jeito, entenderam? É que, assim, a questão é que tem que aprender, basicamente, a deixar o Minion low o suficiente pra pular nos caras e zonear eles, entende? Porque, tipo assim, na minha empresa da Irelia, você sempre vai querer deixar o Minion low pra você conseguir zonear o cara, entendeu? Ó, por exemplo, se eu deixar esse Minion aqui low, o cara, ele fica zoneado aqui. Porque eu posso pular facilmente nesse Minion e já pego o cara aqui nas pretas, entendeu? Então, isso aí é uma boa forma de jogar a Lightning Fez de Irelia. É uma forma bem interessante que muita gente joga. Que, assim, é a forma certa, na real, de jogar, né? E, tipo assim, na Lightning Fez, basicamente, você vai querer ficar pulando nos Minions e combando com o E pra ficar dando o E no cara, tá ligado? Você, basicamente, vai querer deixar o Minion low pra ter a oportunidade de pular nele e dar o E no cara, entendeu? Aí, tipo, não segue... não foge muito essa linha de raciocínio na Lightning Fez, pelo menos. Vocês podem fazer uns combos diferenciados de, tipo, ah... Você pode dar um que é bem padrão de Irelia, muito bom. Você sabe que o cara não tem Flash e que você vai matar ele 100% no nome e você instaça isso aqui. Aí, tipo assim, quando você castar o seu Q, você insta-casta o E em algum outro lugar, ó. Vou ensinar pra vocês. Você dá o Q no cara e você já clica o E em algum lugar, entendeu? Porque, enquanto você tá no meio do Q, se você jogar o E em algum lugar, o Q acaba cancelando a imação do E, ó. Tipo, você nem vê o E caçando, tá ligado? O E só sai no chão do nada. Aí, tipo, o cara nem vê isso aqui, mano. De tão rápido que é, tá ligado? Aí, basicamente, isso aqui é um combo muito bom da Irelia. Entendeu? Fazer stun um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Entenderam? Aí, tipo assim, o cara não vai ter como reagir aí, basicamente. Porque, tipo, ele vai tomar os low do seu ult e ele não vai ter como desviar do seu stun. Mas, tipo assim, você não precisa também stunar insta, tá ligado? Você pode esperar um pouquinho. Por exemplo, ó. Vou dar o Flash e ult. Plane no cara. Você pode ficar irritando ele aqui, tá ligado? Rita ele, rita ele, rita ele. Porque, às vezes, o cara vê que você tá com a faquinha no chão do seu E. Ele vai ficar tentando desviar, desviar, desviar. E acaba que ele vai se encurralar por fazer isso. Porque você vai dar muito hit na cara dele. E, enquanto ele tenta desviar do seu E, você vai tacar citando no hit. Irritando, 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 tá ligado? E aí, nisso, ele vai se encurralar pra ficar perdido. E você vai ter uma chance muito maior de acertar o seu E no cara. Que é o seu stun, no caso, né? E vai facilitar muito o seu trabalho. Aí, na linha em face, você pode fazer, tipo assim, ó. Por exemplo, o cara tá aqui nas pretas. É muito óbvio, quando você faz isso aqui, você deixa o Minion low. Porque fica óbvio que você acaba no cara, tá ligado? Então, se você quiser diminuir o tempo dele de reação. Você fica, assim, parada de boa. Aí, você usa o W no Minion e pula no Minion, tá ligado? Aí, pera. Eu tenho que pegar um pouco de AD pra resetar. Vou puxar direitinho, pera. Ó, tipo assim. Você vai querer, sei lá. Você vai querer, de boa, de boa, de boa. Aí, você dá o W no Minion e pula nele aqui em insta, tá ligado? Entenderam? Basicamente isso. Aí, tem uma outra opção também pra vocês que eu vou mostrar. Se o cara, tipo, tá, sei lá, na sua frente, assim, de bobeira. Vocês podem castar o W no chão e já o tá no cara aqui, tá ligado? Que aí você já, tipo, ganha tempo, no caso. Então, pode também fazer um combo. Deixa eu pensar como é que é. Porque, tipo assim, você pode institucionar o cara. E já o tá índio tá mais pulando nele, tá ligado? Pera. Acho que esse combo foi errado. Na real, tem que ser a ultimate. Qual a ultimate? Ó, viu? Aí, eu já aproco isso aqui rapidão e tal. E, tipo assim, quando vocês forem dar o W no cara, vocês têm que pensar em usar o W de vocês pra ganhar stack da passiva. Vocês não precisam segurar o W exatamente pra... Vocês não precisam segurar o W exatamente pra reduzir o dano do cara, tá ligado? Porque se você tá dando um W em full pra matar o cara, dificilmente ele vai conseguir virar em você, entendeu? Mas eu tô nessa situação mesmo, viu, guys? Tipo assim, tem situações e situações também. Mas, normalmente, eu uso o W pra ganhar stack na situação que eu tô dando um win. Entendeu? Se você gostou desse vídeo e quer aprender com mais de 12 jogadores profissionais todos os segredos para subir diá-lo de forma extremamente rápida e segura através de um treinamento completo com mais de 200 aulas, acesse www.protagames.com e teste o maior treinamento de League of Legends do Brasil com uma semana grátis.